E aí galera, voltei É... deixa eu dar uma baixadinha aqui no áudio Então... Estava renderizando o vídeo, demorou pra caralho Essa segunda parte vai ser... Olha a foto que eu criei aqui na estada Adil E Adil Deixa eu ver quem é mais outro... Ah, quase mais ninguém aqui, olha Simbola que desistava Deixa eu ver essa aqui melhorzinha É velho E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? A ver o que é isso? Vou fazer isso. Gibraltar. Esse cara é rápido Deixa eu checar Mano, tá foda de jogar assim ó Ai, vai Puta que paguei Ai, ele tá Foda Puta vai Eu vou lá o que você quer Eu vou voltar agora Eu acho que já sei o que tem que fazer Deixa eu tentar abrir essa porta velho Tô curioso agora Ai, tá trancado Acho que é por dentro Tá trancado por dentro Tem que ir embora Tem que ir embora Ai, que caralho doido Puta que paria velho Que susto Não esperava por isso Que porra Tá trancado Já veio aqui Ai Tem um barulho estranho velho Eu não sei se é a música Ai Eu não esperava ter aqueles braços de zumbi velho Que merda Que foda Ai, se foder velho Agora Olha isso mano Me solta Me solta Será que isso tira vida mano? Ah, que não Eu vou tentar Aqui é onde tem um bicho lá Da língua Filho da puta, pega isso Ai blogue O meu deus Ai O moleque Ele vem voando Eu corri mesmo velho Que Que abscrito ela aqui Aquela lixeira não chama a atenção pra cacete, mas será que ela tem alguma coisa a ver? Não. E isso aqui, velho? Também não. Eita, maluco. Eu sei que essa coisinha do unicórnio dá pra colocar aqui, velho. Até o buraquinho, ó. E aí, cuzão. Aqui é ninja. Vai. Chave da espada, eu acho. Mas tá bugado, velho. Tá muito bugado esse jogo. Hummm. Eu não lembro, velho. A gente tinha uma coisinha com a chave da espada. Mas eu vou aqui rapidão. Cadê? Vou descartar, ó. Vou guardar alguns itens. Que eu não tô usando, né? Claro. Não. 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 Não dá pra lá. É... Vou deixar a faca, velho. Tá então. Vou ter que salvar lá. Vou ter que salvar lá. Afeita no volume muito usuário. Deve ser emulador mesmo, tá... Trollando aí. E aí... Vou colocar a boa dentro. Eu não faço nem a mínima ideia, né? Onde é que eu coloco a chave na boca? Ah, velho. Será que tem alguns fechados pra cá? Eu não lembro mesmo, na boca. Eu acho que tem. Acho que tem. Mas eu só não sei se... É a chave de espada. Olha o zumbi aqui, velho. É a chave de espada. Coração... Deixa eu ver se a chave vai abrir aqui, velho. Tá trancado por dentro. E aí, cai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sério, eu quero muito sobre o que tem ali. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, já... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu peguei. Eu já peguei. Acho que se tiver alguma chave aqui. Se tiver alguma... Fechadura de espada vai ser pra esse lado, velho. Deixa eu ver só. Oh, dá pra usar. Ah, munição, velho. É útil, né? Ah vai, é útil, né? Claro que é útil. Hum... Eita, porra. Ui, uiii. Caralho, velho. Será que é aquela chave ali? Vem, vem, vem. Vai dar merda. Oh, caralho. Puta que caralho. Que sorte, velho. Vai ser legal na hora de sair. O bicho esperando pra cortar meu pescoço. Ah, mas não ferra. Patrô, repórter. Eu vou... Ter que botar esses bichos de algum jeito. No... ... ... ... ... No jogo. E eu já sei como eu vou fazer. Isso aqui é uma escada. É. Que louco. Opa! É. Tile... ... ... ... 8... 10まで, Deixa eu ver aqui, velho, 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 eu tenho que ser área agora, não foda, ui, pixi escroto, velho. É bom não andar com essas marelhas aí. Onde será que tem que colocar isso, velho? Eu acho que ele nem é chave de espada, é de amande. Eu não faço ideia, eu tenho que usar essa alavanca, na moral, na moral. Eu vou aqui, basta, buguei agora. Eu vou, não esqueci o que ia fazer. Eu vou subir aqui, pra ver se tem alguma fechadura que eu consiga abrir. Sei lá. Será que ia trazer alguma coisa? Tinha um bala, né? Ah, velho. Vou começar a ficar por vontade. Realmente não se projei. Aê. Falou. Caralho, naquele que eu fumo. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta velho. Caralho, velho. Eu acho que isso é uma armadilha. Ah, vá. Caralho, velho. Caralho, sete. Sai, demônio. Sai, demônio. Veja, que... Miserável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Melhor voltar. Ai, cara. Tô todo furtido. Por um local novo assim, é meio perigoso. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.